A European Innovation Academy reúne durante três semanas em Cascais, de 15 a 3 de agosto. A edição deste ano conta com 500 estudantes de 75 nacionalidades, 100 dos quais são nacionais, uma centena de startups e 90 oradores. Em apenas três semanas, desde a ideia até ao lançamento, estes jovens são desafiados a criarem uma empresa inovadora. O incentivo é uma experiência completa como lançar uma startup num programa que inclui ferramentas de treino e competências para transformar os participantes em verdadeiros empreendedores. Obrigado. 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 Obrigado.